Diretamente é, restante lá, é o botim, então pega a visão Ninguém acredita em você, até que vê, e vê se vai dar certo Se passa de bom amigo, sabe qual é, pega carona em cima do sucesso Parte faria dessa sociedade, se passa pelo que não é Não vem querer me abalar, tô blindado pela minha fé E alguns tentam me ajudar, semeando a maldade Outros tentam se igualar, mas não é de verdade Então não vem parasitar, em cima do meu corre Cada um tem seu caminho, cada um segue o que escolhe Então não vem querer me julgar Quando eu lançar meu novo Jaguar Fala que é falta de humildade Se eu passar curtindo com a nave Vem com a mentira que eu te apresento a verdade O nós é pé na porta, o nós é sem massagem Até quando vai durar Vou fazer meu jogo virar Então não vem querer me julgar Quando eu lançar meu novo Jaguar Fala que é falta de humildade Se eu passar curtindo com a nave Vem com a mentira que eu te apresento a verdade O nós é pé na porta, o nós é sem massagem Até quando vai durar Vou fazer meu jogo virar Ninguém acredita em você Até que vê Invencivará certo Se passar de bom amigo Sabe qual é? Pegar carona em cima do sucesso Parte faria dessa sociedade Se passar pelo que não é Não vem querer me abalar Tô blindado pela minha fé E alguns tentam me ajudar Semeando a maldade Outros tentam se igualar Mas não é de verdade Então não vem parasitar Em cima do meu corre Cada um tem seu caminho Cada um segue o que escolhe Então não vem querer me julgar Quando eu lançar meu novo Jaguar Fala que é falta de humildade Se eu passar curtindo com a nave Vem com a mentira que eu te apresento a verdade O nós é pé na porta, o nós é sem massagem Até quando vai durar Vou fazer meu jogo virar Então não vem querer me julgar Quando eu lançar meu novo Jaguar Fala que é falta de humildade Se eu passar curtindo com a nave Vem com a mentira que eu te apresento a verdade O nós é pé na porta, o nós é sem massagem Até quando vai durar Vou fazer meu jogo virar Diretamente é... Responde lá É o Coutinho Então pega a visão E aí Não vem...